Meu Deus, minha cara tá só Jesus, gente, ignora minha cara aí de cansado, eu participei de uma de uma vigília, fui dormir bem tarde e tive que acordar cedo, eu acabei de chegar aqui em Várzea Grande, no Mato Grosso, para estar ministrando amanhã e estou aqui, deitado, descansando um pouco, eu não poderia, eu não poderia deixar de ministrar sobre a sua vida que você é livre desta doença, seja doença física ou doença na alma, a Bíblia vai nos dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, você é livre, eu quero apenas que você creia nesta palavra e abra tua boca para dizer, eu sou livre desta dor, eu sou livre desta doença, eu sou livre do síndrome do pânico, eu sou livre do medo, eu sou livre da depressão, eu sou livre da opressão, eu sou livre em nome de Jesus e creia, porque você é livre, o Senhor, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do calvário para você ser livre, então seja livre nesta hora, seja livre neste momento, em nome de Jesus, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, em nome de Jesus, creia e tome posse, quando você crer na palavra e tomar posse, a palavra vai fazer efeito na tua vida, creia, você é livre, você é livre, aleluia, você é livre, você é livre, a enfermidade não é maior do que o Senhor Jesus, aleluia, você que me escuda neste momento, receba, o Senhor Jesus já levou com ele na cruz do calvário, todas as enfermidades, creia nisto, tome posse da palavra e a palavra vai surtir efeito na tua vida, aleluia, eu vejo o Senhor devolvendo saúde para alguém, eu vejo o Senhor restabelecendo saúde, aleluia, receba, receba, você é livre desta dor, minha irmã, você é livre desta doença, você é livre, seja doença nos ossos, no sangue, no pulmão, no coração, seja doença na alma, em nome de Jesus, você é livre, você pode abrir a boca e dizer, eu sou livre, eu sou livre, você é livre, eu sou livre, nós somos livres, em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, Deus te abençoe.